E aí Olha lá gente, o cara reprovou tantas vezes que olha o tamanho dele perto dos coleguinhas de sala de aula Eu tô ouvindo vocês falar de mim, tá? Eu reprovei por culpa da escola Eu acertei na prova e eles falaram que eu errei 3 mais 3 é 8 Não é não É 6 Eu tô prosentando esse lugar Depois da comida estragada que eu comi aqui, eu não consigo sair da privada Agora a privada faz parte de mim, eu não consigo parar de cagar Não acreditem nele, ele caga assim desde sempre Ele sempre foi um cagão O que é aquilo no céu? É um pássaro? É um avião? Uma nave espacial? Será que é um ET? Não, somos os cabeça de privada, sim, cabeça de privada Cabeça de privada, vamos dominar o mundo Você tá me gravando? Quem deixou gravar? Quem deixou gravar? Peça, 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 cabeça de privada Vamos dançar? Toma, toma, cabeça de privada Levanta o bracinho Ai, verdade Eu não tenho braço Ah, não é possível que ali dentro também vai ter uma cabeça daquela Impossível, irmão Ai, caramba, viu? Você me respeita porque eu não sou qualquer um, não Oh Ah, você cala sua boca pra você não ver Pronto, encheção de saco do caramba O que é isso? Não mexa com o nosso amigo Quê? Não mexa com o nosso amigo Não mexa com os meus filhinhos Agora, você vai morrer, acaba com ele Nilza, menina do céu, olha lá a composão lá fora Vamos dominar o mundo Vamos dominar o mundo Nilza, que perigo, vem ver Sai daí, velha fofoqueira Olha que arte mais linda Quem fez foi o Descarga da Vinci Eu achei feio O que? Repete, 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 repete Tô brincando, precisa repetir não Desculpa Quem manda aqui agora é nós Calma aí, Claudinho, tô indo aí te ajudar Aguenta aí, aguenta as pontas aí Hoje quem é isso? Polícia de privada Desculpa A partir de hoje a nossa missão é acabar com as cabeças de câmera E nada vai ser capaz de parar a gente desse Ali estão, acabem com isso Delícia, vou comer todos vocês Vai, vaza tá aí logo e cala sua boca É nóis Ah, eu tô até achando fácil derrotar esses cabeças de câmera Tá suave, tá suave O que vocês vão tentar agora, hein? Fala aí Conheça o nosso amigo Chifru Nosso amigo Chifru Que? Como assim? Uou Chega aí, Chifru Os caras piram Conheça o meu Chifru Conheça o meu Chifru Irmão, a coisa lá tá feia Ainda bem que eu não vou lá Aguenta as pontas aí, hein, gente Já tô chegando Você não tá lá, mas eu tô aqui Vem aqui que eu vou te morder Vem aqui que eu te... Me encara se for corajoso Agora me deixou estressado Agora vou soltar laser Não sei soltar laser Olha, olha meu laser Toma meu laser, irmão Não é laser mesmo, é laser Ah, você não levou aí Então toma Toma, toma, toma Dá uma licencinha aqui Que eu tenho um povo pra matar ali Ah lá Ai, para, faz cóscas Para, para Minha vez de brincar Aqui o papai não brinca em serviço Vingança Vamos acabar com privadas Vamos acabar com privadas Ai, que bonitinho Vocês não vão nos vencer Esperem pra ver quem tá chegando aí Ah, ah Sai da frente 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 Vai lá, vai lá Bom garoto Bom garoto Bom garoto O quê? Um careca na privada? Que lugar brigoso Bob, pode voltar Pode voltar, Bob Bob Pegaram ele Não, não Bob, você tá bem? Bob Perdeu, perdeu, perdeu Vocês tão aprontando aí Ae, vem ver a reunião dos caras Os caras acham que é brabo Se liga, tô rachando de rir aqui Os caminhos de câmera Podem tentar Onde eles quiserem Mas ele vai calar a boca agora Fica vendo Eu vou vencer A verdade é uma E uma só Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vem tranquilo Vem tranquilo Toma essa, idiota Toma essa, idiota Toma, toma Sai daqui Sai, pano de formiga Sai Sai daqui, grandão Porque essa é minha Vem te brilhar Eu fiz em panos de exército Vou em... Ô, Bobão Vem brigar com alguém De seu tamanho Eu disse alguém De seu tamanho Eu não tenho seu tamanho Eu sou aranha de privado Eu vou te morder Vem É sério Qual dos meus dedos Você acha mais bonito Esse aqui Ou esse aqui Nem comprou pipoca pra mim Assiste Uma barata Nosso amigo não era uma barata Você me mordeu Mordi e mordo de novo Ai, que isso Vocês viraram o cachorro de privado Por acaso, é? Bravo Ah, o pai é bravo Você tá ligado Isso aqui é anti-estresse Tão satisfatório Se eu puder eles Olha que delícia Ai, eu covarde Nem puder eu Então se você for homem Vamos ver Ai, calma aí Desliga esse laser Então pra tentar chegar Calma aí Não vou desligar nada Irmão, calma aí Tô conseguindo em pensar Experimente o novo conforto Segredos Ai, que humano Aqui, é tiro pra todo lado Calma aí, vou fugir Fica pra nós, mãe Quem deixou você gravar? Você responde tudo que a gente perguntar E a coisa fica popa os dois lados Eu não quero responder nada Alguém me tira daqui E, e Onde tá esse cara aqui? Não vou responder Cala sua boca E me tira desse lugar Pode fazer Ele chegou Quem chegou? Já viu o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E vocês pensam que são? Esse piu, 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 piu Aí não é forte não, irmão Olha o meu piu, piu, piu Vai, levanta, levanta Aprendeu agora, irmão? Tá querendo me calar, parceiro Pronto Dá uma atenção aqui que nós também somos fortes Nós também somos fortes Nós também E a lá vai deixar Ô gente, tá ficando pronto? O chefe tá me enchendo o saco Ah, e apressando aqui Uai, que isso? Que isso? Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem... Ah, o tamanho do cara ali Volta, volta Volta, volta, volta Volta, corre, corre Desculpa, cabecinhas Mas quem vem não volta mais Que isso aqui? Puxa meu dedo Pra quê? Tá bom? Pra peidar Ai, comartinha Vem um de cada vez Você tá olhando o que? Ai, você vai se arrepender Pronto, acho que... Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Eu vim tranquilo Ai, valeu, cara Estamos indo tranquilo Estamos indo tranquilo Estamos indo tranquilo Estamos indo tranquilo Zuuuuuuum Olha, você volta aqui Você não vai fugir mais não Volta aqui Tá bom ouvido O Flávio vai gritar Tá bom, mas O que que tem que ele vai gritar? Quem é Flávio? Aaaaaaah Aterra, 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 aterra Entendeu agora? Entendi Ai, minha cabeça Larga meu pote Larga meu pote Larga meu pote Vem tranquilo Vem tranquilo Vem lá escondido aqui Por quê? Vem bebezinho Chor Sai da frente Aaaaaaah 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 Não vem cá Aaaaaaah Sai do caminho Bando de privada maldita Sai daqui Sai daqui Vem que você pensa que ia pra falar assim com ela Sai pra lá, fedoreito Eu sou o verdadeiro chebão Até hoje ninguém nunca me derrotou E eu tô falando a verdade, Brian Você tá maluco? Você jogou a pau de mim? Você tá maluco? Você quer morrer? Aaaaaah 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 Vou cagar em cima dele Aaaaaah Boa ideia É isso aí, pessoal A festa hoje é pra todo mundo Meus pais saíram e não vão voltar tão cedo Vamo lá, vamo dançar Ai meu Deus, quem é? Aqui é da polícia E tá todo mundo preso Aaaaaah Foi tudo com vazio O meu dedo é bonito E no show de hoje Vamo aplaudir Viva Dan Jackson Apele de Da papa Quero agradecer a todos vocês que pagaram o ingresso aqui hoje Ué, eu entrei de graça, não paguei nada, não Como assim não pagou? Paguei cinquenta reais Ô seus burros, ele é meu filho, eu sou o dono Filho do dono não paga ingresso Mas isso não é justo, direitos iguais Vem pra lá, nojento Tomou uma logo no pé da orenha pra ver se fica esperto Ah, cara fogaz Mó pais, mó pais, mó pais, mó pais, mó pais Esse cara usou alguma coisa estranha, pode ter certeza Que? Que que é isso? Cadê ele? Alguém segura ele Ah, não, alguém segura ele, não Não Sai daí, sai daí menina, sai daí Não Vou correr Não, não Ah, cara, é sério Larga ele, deixa a gente em paz Paz? Paz ele vai ter já já Você que não faz Deixa comigo Robson, tá tudo bem com você? Robson O quê? Robson Eu não sou sapato Esqueci meu tênis em casa, faz isso aqui mesmo Vixe, lá vem treta Uma dica, não confie nos seus amigos O que? Mas é que ele quis dizer com isso, não fez sentido Não, Jorge Não, Jorge, não Cara, você é do meu time, o que você tá fazendo? Me puxa Mas você tá me levando junto? Você tá me levando junto? Eu sou tenente do exército de privadas Se não vou deixar que ninguém aqui Me derrote nenhuma privada enquanto estiver Normal, você tá lá, não, coeta Toma Ai, 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 ai Vou te morder Eu? Ah, você vai deixar? Agora você vai sentir o gosto da minha sola Ai, 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 ai Eu vou morder de novo Tá certinho, parceiro Ele te mordeu, mereceu Obrigado O que é isso? Amigo, o que é isso? Você tá bem? Cara, fala com a gente Eu declaro morte a todas as caixas e câmeras Mas você é um de nós, não faz sentido Não, para, cara, você é um de nós Você é um de nós Abaixa aí, eles estão chegando Eu tô abaixado, você é cego Eu tô de saco cheio, meus olhos, não para de sair essa luzinha Ih, parou Alguém me explica por que meus olhos parecem um farol de fúzica Eu não quero mais, eu não quero mais Ô parceiro, se você vai falar, pelo menos fala de boca fechada Pra eu não te ouvir Cala a boca O que você falou? O que você falou? O que você falou? O que você falou? É lá dentro que o Robertinho tá Entrando na mente do Robertinho, a gente vai salvar ele agora Meu nome não é mais Robertinho, eu já falei Você tá louco? Fome daqui, meu Fome daqui, me solta Fome daqui, meu Onde eu tô? Bem-vindo de volta Como eu vim para aqui? É uma longa história Não tô com pressa, pode contar Eles estão todos possuídos Sim, chefe Mas eu desenvolvi essa arma Ela é capaz de trazer todos eles de volta pro nosso time Será que isso funciona mesmo? Vamos descobrir Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Ha ha, o papai voltou É nosso amigo grandão Ele também tá possuído Usa a arma com ele Por que não funcionou? Cuidado Esconda essa arma Adeus, chefe Não Volta aqui, taradinho Você não vai se esconder Cagar é bom demais Parem de graça Tem problema chegando Eu não diria que eu sou o problema Eu sou a solução Vem tranquilo Vem tranquilo Que isso? Tá me olhando por quê, hein? Ai, como eu tô feliz Você não se apela Tô muito feliz Seu lugar é no esgoto Ei, puxa meu dedo Por quê? Se prepara que eles tão chegando Deixa esse tanque no jeito aí já, fião Vai Ué, cadê? Será que eles tão vivos? Ah, vocês deram um jeito naquele esquisito? Ei, você tá chamando de esquisito aí, hein? Hein? Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou ver você então Chega, irmão Tá chutando cachorro morto aí Piu 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 Ai Piu 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 Piu